Meninos, eu quero deixar vocês mais bonitas. Então a gente vai brincar de cabeleireira. Eu vou colocar esse tic tac em você. Assim. É, desse jeito. Ai, muito lindo. E agora você tá liberada. Agora é sua vez, Pônei Azul. Vamos pentear o seu cabelo, Pônei. Já faz tempo que a gente não escova. É. Agora vamos colocar essa presilha. Ai, ela vai ficar muito linda. Você tá liberada também. Ai, agora é a sua vez, lindinha. Vamos pentear o seu lindo cabelo. Que aplique você quer? Quem sabe é esse. Vou colocar a ameixa rosa. Ai, que cabelo lindo. Você tá muito linda. A trança combina com você. E aqui tá a presilha. Terminei. Bom, quem mais precisa de um trato no visual? Maninho! André. André. Quer brincar comigo? Céline, eu tô tentando fazer o dever de casa. Tá bom, eu não vou atrapalhar. Ai! Ai, já passou. Relaxa, vai ser rápido. Eu só vou pentear um pouquinho. Seu cabelo tá todo embaraçado. Olha só. Ai! Ai, Céline, isso dói. Ah, qual é? Ai, ai. Céline, isso dói demais. Se você não cuida do seu cabelo, é claro que vai doer. Porque seu cabelo é muito longo, viu? Mas eu não quero um cabelo longo. Eu vou no cabeleireiro. Por que será que meu irmão tá demorando? Eu tô ficando preocupada. Ah, ele chegou. Oi! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bom, espera um pouco. Uau! Será que eu devia cortar meu cabelo também? O corte dele ficou muito lindo. É melhor não. Acho que eu não preciso. É melhor não. Segundo. É melhor não. Obrigado.